Oh oh Tem alguém aí mano, eita Será que a gente matou todos? Caraca, fez barulho mano Deve ter alguém por aqui ó Caraca, não tem ninguém galera Ei Gustavão, boa noite mano Tá, vamos ver Então ali a gente já subiu Tá Lanterna desligada Pera aí, então aqui a gente já veio A gente já explorou galera, então Ali também a gente já olhou Então eu posso ir reto né Tá no outro prédio Tá, então pera aí Deixa eu vir por aqui ó No último caso eu tô com um martelo Eu vou evitar correr também Tá Tá, o único prédio que sobrou é esse É aqui que ele tá Ah Tá Tem gente lá em cima cara Cuidado que tem um que vai vir com flecha Beleza Ah vá, vá subir lá pra outro Tá Será que dá pra explorar aqui embaixo? Tomara que dê cara Depois a gente sobe Vamos tentar olhar aqui Caceta Mano, eu nem sei aonde eles estão Mano, eu nem sei aonde eles estão Caceta Caceta Ah, um morreu Mano, tem um tiro que eu não sei da onde que veio cara Tá, vamo continuar Embaixo eu já fui já hein Cara Cara Tem gente lá em cima, beleza Pera aí Owen Me fala que você não topou com aqueles caras Caraca, tem vários andares mano Opa Ó Ó Ah, cara Agora ferrou Mano, tá cheio, tem muito Tô Opa 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 Ae galera, será que a gente matou todos? Ufa A música parou Caraca, essa arma aqui é forte, mano Pelo jeito ela só tem um tiro só por vez Tá, vamos lá Eu vou ficar com a doze então Último caso a gente Eu tô perdido já, não sei nem pra onde eu vou, mas E agora? Valeu, pupu Obrigado por entrar na live Valeu por compartilhar também Obrigado pela presença Você já acha que a gente sobe o próximo andar, galera, agora? Apagar a lanterna, né Ah, tá fechado aqui, mano Galera Galera Munição, vai, pega Ah, tá cheio Tá bom E aí, Makunai Salve, salve, mano Obrigado por entrar na live aí Valeu pela presença, meu mano Aí Tesourinha Ah Preciso de uma garrafinha pra fazer a O silenciador, caramba Cara Se no normal o jogo já é difícil Imagina no punitivo Passei pra dar aquele salve Tô indo trabalhar Chegando lá eu abro no meu PC E assisto, meu mano Valeu, cara Obrigado, mano Fiquei feliz com a sua presença, meu jovem Valeu mesmo Galera Eu tenho um lugar aqui que dá pra descer E tem lugar pra explorar Mas o que é isso? Ótimo Aê, bancada Vamos ver o que dá pra fazer, galera Nossa Preciso muito melhorar minhas coisas O que a gente pode melhorar aqui, galera? Riflezão Doze Cês que mandam A pistola do exército Ou a pistola de caça Valeu, galera A gente deixa o like e segue Isso aí, meu mano Valeu mesmo pela força, cara Cara, eu acho que vou melhorar a doze, galera Vou aumentar o dano dela Carga e estabilidade Aqui, ó O dano Ótimo Ó Ó Ó, no hiper Ah, não, não tem dinheiro Caraca, 45 A pistola precisa melhorar alguma coisa nela Vamos ver Ó, cadência de tiro e coice, galera Acho que vou melhorar o coice dela Tentar equilibrar as coisas aqui, galera Senão fica mais difícil ainda Aí, vamos nessa Cabel Eu vou falar assim, galera Não sei se é assim que se fala, mas Cabel Quando uma criança serapita nasce Ela é como uma folha de papel em branco Cheia de potencial E você desenvolveu seu potencial Para muito além de qualquer expectativa minha Perdoe-me por não estar presente Na sua cerimônia de iniciação Eu me lembro do meu próprio pai Aliviando a dor nas minhas bochechas Com um emplastro de eucalipto E água gelada da chuva Logo você vai se esquecer da dor Mas a cicatriz sempre estará lá Para lembrá-lo da sabedoria Da nossa profetisa Somos seres imperfeitos Portanto, nós fizemos imperfeitos Perante os olhos dela Que ela te guie pela tormenta dos seus dias Que você sempre encontre Sua força genuína Estou muito orgulhoso de você Seu pai, Ezra Olha o nome do cara, Ezra Vou continuar aqui, galera Vamos ver É, eu acho Que o único caminho que a gente tem agora É descendo lá, hein, galera Eu vou ficar com a 12, mano Caraca, mano Molhou a bunda, velho Porra! Galera, vocês acham que eu mato Ou eu passo despercebido aqui? Berrou Cara, eu vou tentar matar Vai, eu gosto de explorar o game Eu tenho quase certeza Que eu vou me dar mal, né? Isso é bom Porque mata rápido Ih, caramba Ai, fica quieta Cadê os caras, mano? É muita gente Sério Tem um lá Caraca, velho Me parece Que aqui em cima Não tem mais ninguém Não é pra usar o facão? Sério? Caraca, mano Eu achei que podia usar, velho Por que que não pode usar o facão, mano? Tem que guardar pra alguma coisa? Cara E aí, boa noite Bem-vindo à live Obrigado pela presença Pera aí, galera O complicado, galera É que a gente tá sem munição, velho Usando os infectados Ah, tá Fala nos instaladores, né? Aquele aqui da hit kill Mano Mano Gente Tem muita gente Eu tô ferrado O louco Caramba Desde cara Morri, 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 morri Uh, ta Ah Entra As Laca жить Ai Laca Mai Ah! Beleza. Ai! Aqui! Você é doido, eu morri. Socorro, véi! Eita! Caramba, mano! Ô, louco! Nossa! Ih, ferrou! Não! Cara, mas... Eu achei que eu tinha conseguido passar, véi. Nossa! Ah, gente! Não, morreu, galera! Era pra acontecer isso mesmo? Quatro meses antes. Putz, mas pegaram ela, véi. Agora ferrou, véi. Cara, é difícil, mano. Eita! Oi. Ei! Tá tudo bem? Tá. Agora ruim? Não, não. Mano, olha que lugar da hora. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha. Ó, porque da hora o lugar, mano. Alícia, tá aí? Ah, tá com a mel. Imagina no punitivo, né? Falou tudo! Caramba! O que é isso? Chacoalhar? Ah, você tá zoando? Nossa, ele sente o movimento do controle, mano. Fala, Léo. É jogão, né, mano? Ele é namorado da mel, né? É que os dois ficam juntos também, né? Eita! Tem péssima memória. Memória seletiva. Pera aí, galera. Aqui ele era namorado da mel, né? É isso mesmo? E agora? Ah, aqui nesse momento ele é ex da mel, então? É isso? Então ele tá solteiro. Que da hora, mano. Deixa eu explorar aqui embaixo primeiro, depois a gente vai pra lá. Ah, tá explicado o alvo. Ah, é? Tem uma competição rolando entre a mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Caraca. Caraca. Caramba, mais alto. Você é doido, mano. É muito. Merda. Cinco. Já foi metade, Ed. Dois pra me vencer. Sem pressão. Aonde tá o outro? Ah, tá aqui. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você. Cadê o outro? Ah, o Isaac ia ficar com vergonha. Puta merda. Você conseguiu. Superou a pontuação. Ainda tem tempo, né? É, mas... Então ainda não acabei. Ai, eu... Ah, cadê o outro? 10 segundos. Eu não tô vendo o outro. 5, 4, 3, 2, 1... Tá bom. 1. Consegui. De primeira. Foi bom pra você? É, parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca e me põe no placar. Eu ponho. Depois. Hum. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Olha o desenho da Alice. Calma. Pronto. Ganhamos o troféu na mosca. Ganhamos o troféu, galera. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora. Prova isso. Cara, ele ficou um lugar da hora aí, né? Caramba. A vista é legal. Ah. Dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então... Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O que? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é? Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua saiu... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Ixi. Achei que ele tinha ido embora uns dez anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá. Mas você sabe que mesmo se ele estiver lá... E você achar ele... Talvez ele não saiba onde o Joel tá. Né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a meu. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe que o Joel fez. A gente tá junto nessa, né? A gente tá junto nessa, né? Boa. E agora? Caramba. Quem que são esses, galera? Eita! Ah, tá! É os caras que pegaram a Hebe. Caramba! E aí, caça! Deu vontade de jogar de novo? Eu tô jogando pela primeira vez. Caramba! Nossa, mano! Puta que pariu! Vou matar ela! O louco! Meu Deus do céu! Eles estão tomados por pecado. Libertários para que eles conheçam. O que é a outra porta? Uuuh! Corta as asas dela. Ô, louco! Toma. Quem? Toma! Mano, quem será que é? Ebi! Ah, Ebi, pinturado, conseguiu... Mano, que daora! Putz, mas ela tá pendurada, mano! Alguém tem que salvar ela, velho! Salva ela, mano! Salva ela, cara! Os demônios estão vindo. Vai! Ele é um deles, leve! Putz! Caceta, mano! Gente, que daora! Que doideira, mano! Tá, então... Eles iam matar a Yara. Chegaram a quebrar o braço dela. Mas o irmão dela veio salvar. Beleza! Oh, oh! Tem alguém aí, mano! Eita! Tomem cuidado! Caramba! Tô louco! Dois contra um não dá, mano! É doido! Difícil pra caramba! Nossa! Calma, vamos com calma! Calma, vamos com calma! Boa Aí, Abby Caramba Cara, que sinistro Que medo, véi Esse Ai, não, 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 não Meu Deus Que que eu faço, galera Ah, tijolo, mano Tá tirando Eu tô sem arma, cara Caramba Vamos, vamos Ai, meu Deus Vai, mano Vai, vai, vai Eu quero entrar também, mano Aí A gente não tem bala, galera É só correr Ah, não, mano Solta, solta Olha o tamanho da mulher, cara Você tá com a minha mochila? Calma Olha lá, peraí Eita Caraca Calma É duas É duas desviadas, né Ô, louco Aí Aê Não Pronto Vocês estão bem? Estou Uou Até que enfim Pelo menos agora A gente tem arma, galera Vamos lá Ô, Cássia Amanhã a gente vai ter live normal, tá? Amanhã não é feriado aqui na minha cidade Fazer o que der pra fazer, né, galera Cara, acho que eu vou pegar esse Essa armona dela aqui Olha Ah, mas tá Tá meio quebrado, né, galera Acho que eu não vou ficar com ela, não Bom A gente tá com as nossas armas Tirar o silenciador Era ela que tava com tudo nosso, mano Então, cara É Aqui na minha cidade O comércio vai Meio que trocar, entendeu? Aqui vai O comércio vai abrir normalmente Vai trocar por causa do ano novo Galera Será que dá pra subir aqui? Não dá Não dá Então tem que ir pro portão mesmo, né Cara, que tenso Como tá o braço? Tá sob controle Tá Pega tudo que for mantimento A gente não tem que gostar É que os velhos lindos Tá des... Você precisa de suprimentos Ela ia reclamar Ela ia reclamar O que é um comediante, hein? O que é um comediante? Cara, o jogo tá tão bem feito Que dá pra ouvir a chuva do telhado Olha Eu vou explorar tudo aqui Aí daqui a pouco a gente já vai pra bancada, tá? Cara, eu acho que as escolas não vai ter aula não Pode ficar tranquila O objetivo é pra cá? Bom, deve ser Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar aqui Aí a gente já vai pra bancada Ed, espero que esteja tudo bem contigo A trégua mais recente foi pra casa do caralho E mandaram a gente voltar pra receber novas ordens Mandei duas equipes de busca pra te procurar Mas não deram em nada Por favor, ache esse bilhete e venha encontrar a gente Esses cicatrizes são uns merdas mesmo Match Ok Cara, a Hebe passou maus bocados também Aí alguma coisa pra aprender de tiro Faça seus projéteis Como improvisar sua própria munição com material doméstico Olha isso, mano Que beleza Armas de fogo liberou Tá Bom, então Eles estão pra lá Pra lá provavelmente é objetivo Aí, mano Tinha chocolate ali, velho Tinha chocolate Vamos pra bancada agora Será que não tem mais nada pra pegar, não? Vamos ver 42 só Eu acho que 42 não dá pra fazer nada Vamos ver Ah não, ó Estabilidade Recarga Não, recarga Recarga é bom Porque ele é meio devagar pra carregar Conforme a gente for tendo recursos A gente já vai melhorando, galera Pra não perder tempo Ó Aê Bom, galera Eu acho que não tem mais nada Vamos pra lá então Aqui pra Pra porta onde eles estão Bom, tá em ordem Tá Vamos lá Eu queria um arco também Aí, mano Ó Dá pra fazer alguma coisa 27 suprimentos Conforme for tendo Eu já vou melhorando, galera Acho que é bom Isso Aê Munição Carregar Vai Ah não Tá no máximo, né É dois Caraca Olha o tamanho do lugar Vamos explorar, galera Explorar tudo agora Tem que olhar esse corredor Opa Pegar por corredor aqui Pra gente não se perder Tá Tá Eu vou olhar aqui Ó A gente já vai pro balcão Oxi Ah, tá Aê Como é que tá a nossa vida Tá boa Legal É galera Aqui então Acho que a gente já olhou tudo Tá Espero pelo menos Vamos lá Opa Aê Garrafa Ah, o bom é que já tá tudo completo, galera Tá cheio aqui Ó a nossa mochila Caraca, mano Caraca, mano A chuva A chuva tá brava, hein Tá, mas Ah, vamos lá Caramba Caramba Eles são muito rápido, né Pra cá A gente só dá a volta É lá pra cima Então Bora Ai Caraca, mano Será que vai vir mais? Ó Tem uma entrada aqui Ah não Aqui a gente dá Dá a volta Ai 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 Mano Tem bicho Pra lá Tá cheio Eu vou ficar com o facão Aqui Eu tenho que descer aqui, galera Que pular não dá Atenção Sorte que eles estão ajudando a gente Meu Deus do céu Calma, galera Trabalha em equipe Trabalha em equipe A saída é pra cá, será? Eu faço vocês e vocês abrem o portal, tá? Pode deixar Vem Sua vez Cuidado com o braço Nossa 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 senhora. Caramba! Caraca! Você é doido! Nossa, eles abandonaram a gente! Coitada, mano! Você é doido! Galera, pra onde que eu vou? Ô, louco! Morri, 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 morri. Ah, morri, cara. Gente, é muito difícil, eu não sei pra onde eu vou. De merda! Não, morri! Não, morri! Não, morri! Não, morri! Perroca. Meu Deus do céu! Mano, sorte é que eles não abandonaram a gente! Mais deles, só espera um pouco, melhor se segurar bem, tá bom. Meu braço! Eu sei, concentra na respiração, respira, respira, com calma, tranquila, respira, respira. Nossa, cara... Olha as portas! Confere se não tem nenhum infectado! Não abre! Tenta aquelas! Caraca! Deu certo? Não! Puts! Mano, quebra o vidro! Vai correr coisa! Aqui! Vamos entrar antes que algum beijo! Uou! Troca ele! Vem, me ajuda aqui! Nossa! Escuta! Só tem que mobilizar! Nada! Tá! Sabe fazer isso? Vai amputar? Louco! Corta isso! Corta isso em tiras! Deita aí! Tá! Vou botar no lugar, tá? Caraca, velho! Nossa, olha ali! Torniquete! Torniquete! Bom! Nossa! Abbie! Valeu por me soltar! Mas ela vai deixar eles? Essa área é muito visada! Mesmo com ela nesse estado Vocês tem que sair daqui amanhã Vamos ficar bem Tá Caraca Galera Que isso pouco a gente passou nesse episódio Hein, caramba Mas então a gente vai fazer o seguinte galera Nós vamos encerrando por aqui E vamos aguardar O próximo episódio então Onde a gente vai continuar exatamente desse ponto que a gente parou Mais uma vez eu quero agradecer muito A presença e a companhia de cada um de vocês Muito obrigado a todos